Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Confesso que esse vídeo era para ter saído antes, gente, mas tive alguns probleminhas aí durante o caminho e agora vocês vão ver em tempo real. Tô gravando aqui agora essa entrada e já vou postar aí para vocês. Eu comprei esse móvelzinho que ele é vendido como um móvel para banheiro, né? Mas pode ser para qualquer ambiente, mas eu estava procurando um gabinetezinho para colocar no banheiro porque até hoje a gente não tem nada embaixo da nossa pia. Então eu resolvi comprar algum móvelzinho baratinho mesmo, só para não ficar sem nada, para dar uma outra cara aí para o banheiro e é claro que eu quis transformar ele, gente. Um móvelzinho branco, simples. Fiz uma transformação que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vai te inspirar e a fazer alguma mudança aí na sua casa. Já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. O próximo vídeo é continuação deste, então fique ligadinho. E se puderem avaliar o vídeo também, vou agradecer muito. Chega de falar e bora lá conferir o vídeo. Eu vou começar montando o meu móvel, que é super simples, é só seguir o manual de instrução, não tem segredo nenhum. Até porque ele é pequenininho, né? Então é super fácil de montar. Ele vem com a opção dos pezinhos, estilo retrô ou com as rodinhas. E a gente escolheu colocar com os pezinhos, que ele é uma imitação de madeira, né, gente? Poderia ser de madeira, mas não é. E assim ele fica pronto, né? Branquinho, basiquinho. E é super fofo para você colocar em qualquer ambiente também. E antes de finalizar a montagem da gaveta, eu aproveitei a frente dela para já envelopar, que fica mais fácil. Esse adesivo que eu estou utilizando é o verde frost, que é um tom de verde, que a gente encontra facilmente nessas lojas de adesivo, né? Esse eu comprei numa loja no Brooklyn, mas tem na internet também. E é super simples, gente. A gente nunca tinha envelopado móvel nenhum. Eu até comprei essa espatulazinha na própria loja para ajudar. Mas você pode utilizar um cartão, alguma espatulazinha que você já tenha em casa. E a gente vai fazendo com calma e não tem segredo nenhum. É só você ir esticando, passando a espátula. Se fica alguma marcação ou se entrar alguma bolinha de ar, você tira, coloca novamente ou vai passando a espátula aí para te ajudar. E deu super certo, gente. Não passamos perrengue nenhum aí para montar. Foi super fácil. Nas laterais é como se você estivesse realmente embrulhando alguma coisa, né, para fazer aí o acabamento. Vocês veem que a gente cortou o adesivo bem mesmo do tamanho, para não ter muitas sobras, né, até para economizar aí e poder utilizar em outras coisas também. Com a ajuda de um estilete, você vai fazendo o acabamento aí nos cantinhos para não ficar um acabamento grosseiro, sabe? Então, você vai tirando os excessos e só grudando mesmo a parte aí do acabamento. E ficou dessa forma, gente. Eu achei que o acabamento ficou legal e faz toda a diferença aí na hora da finalização do seu móvel. E aí, eu comprei essas ripinhas na Leroy Merlin. Eu utilizei cinco ripinhas ao total. Fiz as marcações aí da altura da minha gaveta. Essas ripinhas, elas têm um centímetro de largura, gente. E lá você encontra com vários tamanhos. Essa foi a menorzinha que eu achei, que eu achei ideal, assim, para você fazer a frente de algum móvel. E aí, com as marcações feitas, nós cortamos com a ajuda dessa serrinha. Se você não tem uma máquina própria para isso, você utiliza essa serrinha que é super simples também. Só toma cuidado aí na hora de apoiar, para não sair torto nem nada. E se precisar, gente, dá uma lixadinha aí, depois que você terminar para o acabamento ficar mais bonito, né? Vai fazer toda a diferença aí na finalização das ripinhas, no acabamento delas. E ficaram dessa forma, gente. Achei que ficou bem bonitinho aí, mesmo cortando com a serrinha. Deu super certo. E aí, eu vou envelopar, gente, todas as ripinhas. Isso mesmo, eu vou envelopar todas as ripinhas. Daria para utilizar do jeito que elas estão. Se você quiser um outro estilo, deixar assim amadeirado, fica bonito também. Mas eu quis envelopar para ficar da mesma cor ali da frente da gaveta. E aí, gente, não tem segredo também, porque você vai fazer o mesmo esquema ali da gaveta, ou do seu móvel, né? No caso. Eu cortei o tamanho bem certinho, e vocês vão ver que a parte que vai ficar colada no móvel, eu tentei não pôr o adesivo que eu achei que, na hora de colar, ia dar uma maior aderência ali com a cola. Vocês já vão entender aí o que eu tô falando, né? Mas isso foi uma opção minha, ó. Vocês estão vendo que ele não cobriu tudo? Eu deixei uma parte da madeirinha aparecendo, que é o espaço ali onde eu vou colocar a cola. Os que ficaram um pouquinho maiores, eu fui tirando um pedacinho, justamente para ficar essa madeirinha amostra, que é onde eu vou passar a cola, né, gente? Eu não sei se com o adesivo iria colar bem, então eu preferi dessa forma, aí é totalmente opcional. Aí nos cantinhos, gente, já é um trabalho mais... Mas que você tem que ter um pouco mais de paciência, digamos assim, né? Para você ir cortando, o acabamento faz toda a diferença, né? Para ficar certinho, bonitinho, afinal vai ficar aparecendo, no meu caso, vai ficar aparecendo aí, né, em cima da gaveta, esse acabamento aí das ripinhas. Então, eu fui tirando aí as sobrinhas, né, para deixar bem certinho. E vai colando para ter certeza que está firme. Fui fazendo isso em todas, gente. Para quem gosta de artesanato, para quem tem paciência, mas vai fazendo aos poucos também, porque é super gostoso. Depois, no final, você vê que vale super a pena. E tenta também ir colando certinho, assim, esticando, para não ficar nenhuma marcação. Às vezes, a própria ripinha tem alguma, sabe? Alguma coisinha, assim, que não está retinha. Mas, com o adesivo, ele costuma cobrir bem. Só toma cuidado para não ficar muito marcado, né? Vai esticando aí, conforme vai dando. Então, eu fiz esse acabamento, gente, em todas as ripinhas, de ir cortando, para na hora que eu dobrasse aí, ó, ficar bonitinho, não ficar aquele acabamento grosseiro. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like aí, para eu saber, já deixa um comentário para mim também, se você vai utilizar essa ideia, e aonde você vai fazer, na frente de algum móvel, de algum armário. Gente, é um detalhe que fica super bonito, que faz toda a diferença. Eu sempre gostei, né, dos ripadinhos. Então, eu quis fazer aí nesse móvel, que ficou super charmoso. E olha aí, todas as minhas ripinhas prontas, gente. Vocês vão vendo que eu deixei esse espacinho aí na parte de trás, para poder conseguir colar melhor, né? Então, ficaram todas dessa forma. Eu estou utilizando aí, no caso, uma lixa para demarcar o meu espaçamento. Ou então, você vai marcando, né, você vai com uma régua mesmo. Mas o ideal é você utilizar alguma coisinha assim, sabe, gente, para te ajudar. Aí, no meu caso, eu estou utilizando essa cola. Comprei essa cola na Calunga mesmo, então, acho que você encontra facilmente em papelaria. E ela é uma cola de contato, né, que você precisa passar nas duas superfícies e aguardar uns 10 minutinhos até unir as duas partes aí, né, gente? Então, eu fiz mais ou menos uma marcação aí de lápis, só para eu ter uma noção mais ou menos de onde eu vou passar a cola. E aí, eu fui fazendo dessa forma, né? O mais trabalhoso é ter que esperar, né, os 10 minutos aí, passar dos dois lados e esperar os 10 minutinhos aí para colar, para ele não ficar escorregando também. Vocês veem que quanto mais está secando, fica mais fácil aí dele colar sem ficar se mexendo muito. Então, fiquem atentos aí nessa hora também, para não ficar torto, para ficar bem certinho. Vai fazendo com calma. Aí, eu já fui colocando a cola em toda a parte aí, onde eu vou colocar as cipinhas, para já ir secando, dar os 10 minutinhos aí da recomendação. É importante você fazer certinho, seguir a recomendação aí da cola que você estiver utilizando. Eu não recomendo usar a fita dupla face, gente, porque eu acho que vai acabar ficando um acabamento mais grosseiro, sabe? Pela grossura da fita dupla face, não vai ficar, acho que, tão rente ao seu móvel. Então, acho que é ideal você utilizar alguma cola aí. E aí, não tem segredo nenhum, é só ir colando e você já vai vendo o seu móvel tomando forma. E olha só como fica lindo, gente. É realmente uma transformação que você consegue fazer em qualquer móvel e nem parece. Vai me dizer, gente, parece que eu comprei assim mesmo, não é verdade? Eu amei o resultado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Então, aproveita aí essa dica para fazer alguma transformação aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que vocês aproveitem aí essa ideia. Não deixem de avaliar o vídeo que é muito importante e de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!